Pronto, todo mundo está vendo a tela? Sim? Pronto, pronto. Então, em filosofia hoje a gente vai falar sobre o empirismo de David Hahn. Não sei o nome dele, vou chamar de David para facilitar. Os empiristas, a linha de raciocínio deles é de que acreditam que as experiências e sensações humanas são as únicas coisas que são responsáveis pela formação de ideias. Então, não existia mais aquela coisa de razão inata lá dos pré-socráticos. Então, eles achavam que você só conseguia formar suas ideias a partir de sensações e experiências. E que a razão, por sua vez, ela seria responsável por organizar esses conhecimentos. era como se a gente fosse seguir esse passo a passo. Você entendeu o que falou comigo? Ah, não. Ah, foi, Edu saiu da reunião sem querer. Rapidinho, pessoal. Pronto. Então, era como se eles seguissem mais ou menos esse passo a passo. Eu tenho experiências sensoriais. A partir dessas experiências, eu vou fazer análises, testes, mais experiências e observações. E aí eu vou verificar se aquilo que eu experimentei realmente é verdade ou não. Elas foram verossímeis? E depois, eu vou usar até o ponto 3, eu estou usando o empirismo. E aí, no ponto 4, eu vou usar a razão para organizar esses resultados. Certo? E aí, de acordo com o David, os eventos, eles não vão seguir uma relação de causa e consequência. E que a organização dos fatos, ela vai ser uma coisa mais temporal. E que a partir dessa temporalidade, é que eu devo analisar realmente os fatos. Vai parecer um pouco confuso, mas a gente vai passo a passo construindo o raciocínio. Qual era o dilema que ele trazia? Ele reforça a ideia da necessidade de que toda evidência empírica, ela deveria estar ligada a sensações. Certo? Isso aí é uma coisa dos empiristas. Mas ele falava assim, a gente pode ver... Eu posso ver a parte de impressões e eu posso ver a parte de... O que são as sensações? São aquelas sensações mais fortes, aquela coisa mais viva e que é mais recente, que você está com ele mais fresco na cabeça. E aí, ele coloca como sensações, paixões e emoções. Algo bem subjetivo. Já as ideias, elas vão ser memórias. E aí, são lembranças que eu trago das sensações. É como se as ideias, elas fossem coisas posteriores às impressões. E aí, nas ideias, eu tenho os pensamentos, reflexões e a minha própria imaginação. As ideias, eu ainda posso dividê-las em mais duas partes. As ideias simples e as ideias complexas. Ideias simples são cópias diretas das minhas impressões. Certo? Eu tive uma experiência, que é a impressão, e eu vou ter uma ideia dela. Essa ideia direta, ela é chamada de ideia simples. Por exemplo, um brinquedo rouba um objeto que o indivíduo que a gente tinha quando era criança. Aquilo nos gerou uma impressão. Quando eu lembro daquilo de forma muito simplificada, eu estou gerando uma ideia simples do que foi, da impressão que eu tive quando eu era criança. Uma boneca, você brincava de boneca, ou de carrinho, ou de corda quando eu era criança. Você gerou uma impressão. Quando hoje você lembra daquilo, você está trazendo uma ideia simples. O que são ideias complexas? São objetos da nossa imaginação. Como, por exemplo, uma ideia clássica do Pegasus, que é um cavalo com asas. Na sua cabeça, você tem uma ideia simples do que é um cavalo, certo? Em algum momento da sua vida, você já viu um cavalo. Seja pessoalmente ou na televisão. Então, você sabe o que é um cavalo. E você provavelmente sabe também o que é um pássaro. Então, separadamente, pássaro e cavalo são ideias simples de impressões que você teve no passado. Ideias complexas é quando eu pego essas duas teorias simples e eu junto elas. e eu coloco asas no cavalo. Então, eu estou usando a minha imaginação para gerar uma ideia complexa e uma impressão que eu tive. E aí, eu venho para o princípio de cópia, que era o que David falava. O que é que ele afirmava? Todas as nossas ideias são, de alguma forma, cópias de impressões. Eu não tenho como ter uma ideia do nada. Nunca vi um cavalo, não vou imaginar o que é um cavalo. Não tem como. E ele afirmava que não é possível que a gente formule cópias sem que tenham acontecido impressões sobre aquilo. E aí, onde ele traz uma coisa bem enfática, que ele diz que os indivíduos, eles nunca poderão produzir uma cópia de impressões que nunca viveram. E ele afirma ainda que a gente não consegue ser criativo. O que a gente toma como criatividade para David é somente uma cópia de uma impressão que a gente já teve de alguma forma. Seja de vivência, seja de passado. Então, ele traz esse princípio. A gente não consegue formular cópia sem ter tido uma impressão ou sensação antes. Por exemplo, um exemplo bem assim, didático. Acredito que todo mundo aqui já tenha levado uma queda. Eu caí quando era pequena. O momento da queda para mim vai ser a impressão. Vai ser a minha experiência. Vai ser a minha sensação. Hoje, nessa idade, quando eu lembro da queda que eu levei, eu estou tendo uma ideia do que foi aquela sensação. Eu sei como dói. Eu sei como é uma queda. Da mesma coisa quando alguém fala para você, por exemplo, eu quase me afoguei. Se você nunca tiver quase se afogado, você provavelmente vai ter ideia de como é a sensação de afogamento. Não porque você não viveu, mas porque você já presenciou de alguma forma. Seja de um filme ou uma novela. Então, você gera uma ideia a partir da impressão antecipadamente, certo? E aí, David fala que é improvável que o homem seja de criar algo realmente novo. E que tudo o que a gente faz são as associações. Nós não somos criativos. Nós não somos uma coisa do nada. Sempre que nós inventamos alguma coisa, temos criatividade para criar algo, é porque nós já tivemos alguma impressão, alguma sensação, alguma experiência com aquilo. pode ser, obviamente, uma coisa assim, uma ideia assim, bem primitiva, mas é verdade. Pense, por exemplo, a maçã de Newton da gravidade. A ideia, supostamente, que Newton teve sobre a gravidade foi a partir de uma maçã caindo da árvore. Por mais que ninguém nunca tenha falado sobre gravidade, quando ele falou, ele teve a ideia partindo de uma impressão que ele teve com a maçã. Certo? Eu imagino que eu estou viajando muito. Tá dando para entender? Tá sim. Sim? Pronto. Eu fiquei com medo de viajar demais. E aí, além desse princípio de cópia, ele traz também uma teoria de causalidade. Ele fala que há um hábito humano de se perceber similaridade em tudo, nos fenômenos que ocorrem, e que isso gera na gente uma crença de acontecimento, sabe? E que essa percepção desse evento não é algo racional, mas é algo psicológico. Aí, ele traz esse exemplo, que é bem didático. Eu vejo o sol nascer toda manhã. E aí, se isso se repete na minha rotina, no meu cotidiano, eu vou adquirir o hábito de esperar o sol nascer toda manhã. Certo? E aí, o que é que eu vou pensar? Qual é o meu raciocínio? De que toda manhã o sol vai nascer. Só que esse julgamento, ele não pode ser uma verdade de lógica. Porque em algum momento o sol não vai nascer. Você não tem como prever o futuro. Por mais que nós supomos que o sol nasça. Mas em algum momento ele pode não nascer. Por isso, eu não posso dizer com lógica correta de que o sol vai nascer amanhã. E esse julgamento não pode ser empírico porque eu não posso ver o sol nascer amanhã. Eu não tenho como observar algo do futuro. Então, ele pega o nascer do sol e ele quebra o raciocínio tanto da razão como do empirismo. Ele fala assim, o sol nasce todo dia. Se eu for olhar no sentido empírico, eu vou dizer o quê? Que eu vou experimentar a sensação do sol nascer amanhã. Mas eu não posso falar isso se eu não prevejo o futuro. Do mesmo lado, pelo lado da lógica, por mais que eu observe que o sol nasce rotineiramente, eu não tenho certeza, eu não tenho como comprovar que ele vai nascer amanhã. Eu posso prever. E aí, eu não tenho nenhum fundamento racional para essa minha crença de que o sol vai nascer. Mas o meu hábito de ver aquilo acontecendo todos os dias vai me dizer que ela é provável. E aí, nesse ponto, fazendo analogia com a coisa cotidiana. Hoje se fala muito de construção de hábito, que se você fizer uma coisa repetidamente por 90 dias, aquilo gera um hábito em você. Vamos supor um hábito de leitura. Se eu me mantenho lendo, se eu quero construir o hábito de leitura, eu não posso afirmar com certeza a lógica de que amanhã eu vou ler. Porque pode ser que amanhã eu não leia. Eu estou falando isso desse ponto de julgamento da lógica. Por outro lado, olhando no empirismo, eu também não posso falar qual a minha experiência de ler amanhã porque eu não tenho como prever o futuro. Então, partindo dessa lógica, eu não tenho um fundamento racional para dizer que amanhã eu vou ler, mesmo que eu esteja construindo isso repetidamente todos os dias. mas na minha cabeça eu vou ter essa crença. E é isso que ele chama de hábito. Hábito seria a crença de que aquilo vai acontecer, de que é provável que aconteça, mesmo que o empirismo não prove e mesmo que a lógica não possa provar. E aí ele traz uma coisa chamada teoria indutivista para falar sobre isso. Tudo que eu falei para vocês foram possibilidades de incerteza ou descerteza, certo? E aí nós não temos certeza de que as coisas realmente podem acontecer. Elas podem acontecer ou não podem. E aí eu posso fazer o quê? Como é que eu posso resolver minha questão nisso? Eu posso usar o emprego da matemática a partir de cálculo de probabilidade. Eu não posso ter certeza para ter certeza de que o fenômeno pode acontecer ou não. Aliás, perdão, eu não posso ter certeza de que o fenômeno vai acontecer ou não, mas eu posso pelo menos calcular a chance disso acontecer. Se há mil anos o sol nasce todos os dias, qual é a probabilidade dele nascer amanhã? Então aí ele está criando a teoria indutivista. Ele não consegue explicar pela lógica, ele não consegue explicar pelo empirismo, mas ele consegue explicar pela probabilidade. Porque probabilidade, se você parar para pensar, por mais que a matemática seja uma área exata, a probabilidade está num campo ali de pode ou não pode acontecer. E aí esse tipo de raciocínio indutivo é a base das ciências que a gente usa para explicar a lei da natureza. A gente não tem como prever tudo o que acontece, tudo é probabilidade e tudo é chance de acontecer. Mas apesar do que a gente possa pensar, por mais que a gente entenda a lei da natureza, por mais que exista física e matemática para explicar, a gente não pode argumentar de forma racional, porque a gente não tem certeza disso. A gente só tem como usar a probabilidade. E aí, quando David fala isso, ele apresentou suas fortes razões contra o racionalismo. Ele afirmou que a crença, que a crença guiada pelo hábito, é que vai estar no conhecimento e não é a razão. O que produz o nosso conhecimento não é a nossa razão, não é o argumento racional, mas é a nossa crença que vai estar guiada pelo hábito. E aí, o que é que ele fala? Que se eu não tenho nenhuma justificativa racional para inferência indutiva, o único guia que eu vou ter na minha vida é o hábito. É a probabilidade disso acontecer. E aí, ele traz o Doura de hábito como guia de vida. Por quê? Antes de que eu consiga deduzir, de que eu consiga pensar da causa e efeito entre dois acontecimentos, eu preciso ter evidência de que essa sucessão de acontecimentos tenham sido invariável no passado e de que há uma conexão necessária entre elas. Traduzindo, o que é que eu consigo explicar de forma com certeza entre causa e consequência, causa e efeito? Para eu dizer que uma coisa é causa de outra, eu tenho que ter diversos acontecimentos posteriores que tenham se repetido em variável número de vezes e que tenham tido sempre o mesmo resultado. E aí, qual é o exemplo mais didático para explicar isso? No mundo que a gente está, planeta Terra, se eu soltar um objeto, eu sei que ele vai cair no chão, certo? Na pedra. Não solta uma pedra. Essa pedra vai cair no chão? Ela vai cair no chão. E por que eu sei que ela vai cair no chão? Porque na minha experiência, na minha experiência, no hábito, eu sei que todas as vezes no passado em que eu ou outra pessoa soltou uma pedra, ela caiu no chão, levando em conta a nossa gravidade, certo? Então, isso é uma conexão óbvia entre o soltar o objeto e a sua queda. Eu tenho o hábito como um guia certeiro de causa e efeito. E aí, voltando ao exemplo do sol. O sol nasce, eu adquiro o hábito de ver o sol nascer todos os dias. Eu aprimoro esse julgamento e eu vou pensar o quê? Se por 23 anos eu vi que aqui o sol nasce todos os dias. Então, eu vou deduzir que amanhã também o sol deve nascer, certo? Mas, se eu for analisar do ponto do empirismo, eu não posso provar que o sol vai nascer. Porque o empirismo é experiência. Eu não tenho como ter experiência futura. Viagem no tempo assim fácil. Eu vou explicar pela lógica. Porque é concebível que em algum momento o sol não nasça. Existem leis da física e da matemática que dizem que o sol vai nascer, certo? Mas, também, existe uma probabilidade, mesmo que pequena, que alguma coisa aconteça e o sol não vai nascer amanhã. Ou o sol explodiu ou qualquer coisa. Existe uma probabilidade que isso não aconteça. Então, eu não vou ter um fundamento racional na minha cabeça para dizer que o sol vai nascer. Qual é o único fundamento que eu vou ter? É o do hábito. Então, o ponto central de David Hahn é dizer que o hábito, ele vai ser o grande guia da vida. E que é ele que vai produzir o nosso conhecimento. E era isso só. Foi rápido. Achei que ia demorar mais. Se tem alguma dúvida... É bom. Já tem alguma dúvida. É isso só está aberta. Mas temos o caso dos correntes. ем pes Ningúnia square.